Após os eventos de Holy Cake, nasce o Quinto Imperador. Segundo Morgans, o Luffy já poderia ser considerado como o Quinto Imperador do Mar, mas a gente sabe que muito disso foi exagero e aumento do fato. Só que agora os Mugiwaras acabaram derrotando o bando do Kaido, faltando apenas o Yonkou. E aí vem a pergunta, será que os Mugiwaras já podem ser considerados um bando nível Yonkou? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos comentar se o bando dos Mugiwaras já é um bando considerado de nível Yonkou. Será que eles conseguem bater de frente com os outros bandos de Yonkou? Nós vamos comentar tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes queria mostrar pra vocês a camisa do Sogegote. Essa aqui é uma das variações com uma borda, tem outra só com a estampa e outra com a estampa e uma paisagem por trás. Se você quiser adquirir essa camisa, eu vou colocá-la em uma plataforma, e se já tiver colocado, vai estar aqui embaixo na descrição. E também queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal, falando sobre os novos Power Ups dos Mugiwaras. Esse vídeo vai ser importante pra esse aqui que você tá vendo, então eu recomendo assisti-lo primeiro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro que pra ter um melhor entendimento sobre esse vídeo aqui, eu recomendo assistir o vídeo sobre os Power Ups dos Mugiwaras em One. Lá você vai ter uma noção de quão forte os Mugiwaras ficaram, e de como eles conseguiram ter feito os absurdos em One. E pra quem já assistiu, bora continuar. Quem ainda não assistiu, eu recomendo assistir agora. Pra tentar entender se os Mugiwaras realmente são um bando nível Yonkou, nada melhor que comparar com a estrutura do bando do Yonkou que eles conseguiram derrotar. Primeiro que nós temos o Kaido no topo como o comandante máximo e a criatura mais forte. Abaixo deles nós temos as Calamidades, que são comandantes de Yonkous, equiparados entre si, e que em nível de poder só ficam atrás do Yonkou. Claro que entre eles existe uma hierarquia de quem é mais forte e quem não é. Esses aí são King, Queen e Jack, os três mais fortes do bando do Kaido, atrás somente do Yonkou. Mas além deles, ainda existe os Tobiropos, que são um grupo de piratas extremamente fortes, que estão esperando seu momento pra desafiar as Calamidades e com isso tomar o seu posto. Esse grupo aí é formado por Hussu, Sasaki, X-Drake, Black Maria, Uchi e Peijuan. Abaixo deles nós ainda temos os Astros Principais, os Gifters, Numbers e outros, mas que nós não vamos levar em conta num primeiro momento, já que o bando dos Mugiwaras não tem todas essas divisões, não oficialmente. Já pro bando dos Mugiwaras nós podemos meio que dividi-los da mesma forma. Nós temos o Luffy como capitão e suposto quinto imperador no topo. Abaixo dele nós temos Oro Sanji e Jinbe como seus comandantes. Poderíamos até colocar Yamato, já que nessa guerra de Wano, ela tá lutando ao lado deles e planeja navegar com os Mugiwaras assim como foi o Oden, indo com Roger pra última ilha e assim eles formariam um quarteto de comandantes. Abaixo deles nós temos aqueles que não necessariamente formam um grupo, mas que em nível de poder estão abaixo dos comandantes do bando. Esses aí são Frank, Brook, Robin, Usopp, Chopper e Nami. Mesmo que pra Nami com seu power-up em Wano, eu acredite que com o Zeus no seu clima táctil ela tem um poder tão forte ou até superior ao da Big Mom com o Zeus, mas ainda possui as capacidades físicas bem baixas. Mas também podemos contar que abaixo deles, pelo menos em Hierarquia, nós temos a grande frota dos Chapéus de Palha, que são compostos ali por sete capitães, dentre eles o Bartolomeu, Orlumbus, Cavendish, Sai, Ideu, Léo e Rairo-Din, formando uma frota de 5.640 homens. Com isso posto, nós sabemos que a força de um bando pirata está nos seus principais membros, mesmo que ter números seja favorável, e muitas vezes esses números podem ser usados para enfraquecer seus inimigos. Como exemplo, nós temos a batalha entre o Oden e seus banhos vermelhas contra o exército do Kaido. Se a batalha fosse só contra o Kaido e seus comandantes, poderia ser que o resultado daquela batalha fosse diferente. Ainda assim, eles não são a principal força de um bando, e que mantém um bando sólido. Eles podem simplesmente perder a vontade de lutar quando seu comandante ou sua figura inspiradora para de dar o comando, para de dar o apoio. Ainda mais pelo fato de que foi dito pelos Cipzeros. Se um comandante permanecer em batalha, ele pode vir ao jogo, ele pode derrotar diversos inimigos ao mesmo tempo, sem muita dificuldade. Como eu falei lá no início, nós vamos considerar só os principais membros. Lá no final, a gente pode fazer uma consideração em relação a números de bando. Começando pelos grupos mais baixos dos dois bandos, nós temos os Tobiropos do lado do Kaido, versus o grupo mais baixo dos Mugiwaras. Dentre as batalhas que a gente viu, pode-se perceber que os mais fortes dos Tobiropos não deram trabalho aos mais fortes desse grupo dos Mugiwaras. Como exemplo, nós temos o Hushu e o Sasaki, que foram até cogitados serem aqueles com nível de poder para desafiar uma calamidade por seu posto de comandante. Mas o Hushu acabou sendo derrotado pelo Jinbi com extrema facilidade, em uma batalha onde ele pôde vencer e continuar lutando sem estar debilitado ou sem forças. O que faz a gente se perguntar se um Brook da vida, ou até mesmo um Frankizão, não conseguiria derrotá-lo também. Aqui a gente não pode mais menosprezar o bando dos Mugiwaras, porque eles se provaram extremamente fortes quando postos à prova. Para ver o quão forte eles ficaram, eu recomendo assistir o vídeo sobre os novos power-ups dele, que eu já deixei no card aqui em cima e também vou deixar lá na tela final. O Sasaki, por sua vez, acabou dando um trabalhinho para o Frank e para o Frank Shogun, mas no final acabou por ser derrotado com extrema facilidade e inteligência por parte dele, que também venceu sem estar debilitado ou sem forças, e também continuou lutando. O X-Drake, que também pode ser considerado um dos mais fortes desse grupo, acabou por traí-lo, por isso não teve que ser derrotado. O próprio Zoro falou que ele é esperto em escolher o cavalo vencedor, mas se ele ainda assim estivesse lutando ao lado do bando, seria outro que a gente poderia considerar ou cogitar como inimigo para o Brook, por exemplo, que até agora não teve uma batalha para se provar, ou quem sabe até um chopper com seu power-up no Monster Point, quem sabe? A Robin acabou por vencer a Black Maria sozinha, e muita gente nunca sequer cogitou na possibilidade dela fazer isso. Mesmo que ela tenha um poder bem apelão, ela nunca se mostrou como uma combatente do bando. Ela prefere mais ficar com os mistérios do que lutar, mas quando precisa, ela se torna um demônio. Foi com esse poder que ela também conseguiu vencer um dos tobiropos, mesmo que tenha sido levada até o seu limite para isso. Quem em sã consciência imaginaria que ela teria um feito tão absurdo sozinha? O Brook até ajudou, mas o que ele fez foi impedir que a luta fosse interrompida, e assim a Robin conseguiu vencer. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador, mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final, que lá eu te relembro mais uma vez. E aí, se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente para o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. Esse aqui é um grande exemplo de que não devemos mais menosprezar a força de nenhum dos Mugiwaras. Os outros dois que sobraram são a Uchi e o Peijuan, que em essência acabaram por serem derrotados pela Big Mom. Mas a Uchi acabou por ser finalizada pela Nami, que só obteve o seu power-up e a Pelão no último encontro entre elas, mas que se tivesse esse poder antes, ela poderia ter conseguido vencer sem a ajuda da Big Mom. Então, se a gente comparar os grupos, vamos ver que o grupo dos Chapeus de Palha se mostraram superiores aos Tobirogos. O Sasaki foi derrotado pelo Frank. A Black Maria foi superada pela Robin. A Nami finalizou a Uchi, mas poderia ter vencido se tivesse seu power-up desde o início. O Huzu foi derrotado pelo Jinbe com facilidade. O Peijuan pela Big Mom com extrema facilidade. E o X-Drake traiu o Banda. Mas ainda assim sobram o Brook, que não teve uma luta ou um momento para se provar. Afinal de contas, ele mitou muito em Holy Cake e poderia vencer um deles. O Usopp, que não teve um power-up e nenhum dos ataques foram efetivos contra o Peijuan. E eu até acredito que no X1 ele perderia. E por último temos o Chopper, com seu power-up de ficar 30 minutos em seu Monster Point. Que foi até capaz de lutar contra o Queen por um determinado momento. Tancar vários ataques dele e também ataques do Perospero. Isso tudo aí sem cair. Então com esse power-up, a gente poderia até imaginar um cenário onde ele conseguiria lutar contra o Huzu, contra o X-Drake. E até poderia vencer. Mas muita gente não acreditaria. Eu não duvido mais da força dos Mugiwaras. De todos esses, o único que eu não apostaria como vencedor seria o Usopp. Até porque todos os outros Mugiwaras tiveram um power-up durante o Arco de Wano e ele ainda não teve. Mas se a gente considerar só aqueles que lutaram, que fazem parte desses dois grupos, a gente ainda sim teria um 3x1 para os Mugiwaras. E eles sairiam na frente nessa corrida. Mais à frente nós temos a galera de nível Comandante de Yonkou. Que são aqueles que só ficam atrás dos seus capitães. Do lado do Kaido nós temos o Jack, o Queen e o King. E do lado dos Mugiwaras nós temos o Zoro, o Sanji e o Jinbe. Com os power-ups que os Mugiwaras tiveram, nós temos que o Zoro conseguiu vencer o King com extrema dificuldade. E após isso nem sequer conseguiu se levantar ou fazer qualquer outra coisa. Porque ele já tinha passado muito do ponto até onde poderia ir. O Sanji venceu o Queen com extrema dificuldade também. Mas que com seu power-up conseguiu se sobressair. E após a batalha também caiu desacordado sem poder fazer mais nada. O que sobra é o Jack, que acabou por ser derrotado pelo Inuarashi por toda a treta que eles tiveram em Zou. E os Mints precisavam dessa vingança. Mas do lado do Chapéu de Palha sobrou o Jinbasso. Que se não tivesse enfrentado o Huzu, poderia ter lutado contra ele. E eu acredito que ele seria levado até o limite, mas também conseguiria vencer. Assim como foram com Sanji e Zoro. Mesmo se a gente não contar Jinbei e Jack, ainda assim nós temos um 2x0 para os Mugiwaras. E aqui eles também ganham mais um ponto. E saem na frente do bando do Kaidu. Mas o que pesa mais em um bando pirata e que faz com que diversos piratas se unam em prol de um sonho. É o poder do capitão desse bando. No caso, o Yonkou. Aqui nós temos de um lado a criatura mais forte do mundo de One Piece. E do outro, o Luffy, um menino de borracha. Até o momento da gravação desse vídeo, o Luffy ainda não derrotou o Kaidu. Nem com a descoberta do seu verdadeiro poder, que dá para ele dois despertares bem apelões. Eu fiz um vídeo só explicando como esse despertar funciona. E se você ficou curioso para assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. E se o Luffy vencer ou após ele vencer, não é como se ele tivesse derrotado o Kaidu sozinho. Ele precisou de quatro tentativas, onde ele foi derrotado em todas elas. E na quinta, ele vai obter êxito. Ou ainda pode ser derrotado mais uma vez. O Oda pode brincar e fazer o Luffy não conseguir derrotar o Kaidu. Ainda mais se a gente pensar em toda a trajetória dele durante essa guerra. Primeiro ele enfrentou todos os Bainhas Vermelhas. Depois os Super Novas. Um Luffy solo com Haki do Rei. Depois veio a Yamato. Depois foi Luffy, Yamato e Momonosuke Dragão Gigante. Depois foi só o Luffy mais uma vez. E por último está sendo o Luffy de novo, só que agora com seu despertar e o Gear 5. Tudo isso carregando uma ilha inteira com as suas nuvens flutuantes pelo céu. E ele só foi demonstrar cansaço agora, no final da batalha entre eles dois. Então mesmo com seu Gear 5, caso o Luffy vença, ainda assim não vai ter sido ele sozinho. E só foi após inúmeras tentativas, onde ele poderia ter morrido em várias delas, se ele não tivesse a ajuda dos seus companheiros. Então comparando as forças, mesmo que o Luffy visse o Kaido, ele ainda não vai poder ser considerado mais forte que ele. E eu não sei nem se ele vai se tornar mais forte que o Kaido. Então aqui é um ponto para o Kaido ou para o seu bando. Então se a gente for considerar um resultado disso tudo, vamos ter um 2x1 para os Mugiwaras. O bando deles pode sim ser considerado equiparado ao mundo de um Yonkou. Mesmo só até o comandante de Yonkou. A partir do momento que nós chegamos no nível Yonkou, fica difícil dizer que o Luffy está no mesmo nível que eles. Só que o Kaido é a criatura mais forte do mundo de One Piece. E essa comparação especificamente com ele me parece meio injusta para o lado do Luffy. Já que existem outros Yonkous que parecem ser mais derrotáveis que o Kaido. Não que eles sejam mais fracos. Mas o Kaido continua sendo a criatura mais forte do mundo de One Piece. E o Oda está nos mostrando o porquê. A própria Big Mon já foi derrotada. O Shantz foi dito ser alguém que consegue lutar contra ele. E o Luffy planeja vencê-lo. O Titch vai ser o inimigo final dele. Então em comparação com esses outros Yonkous, um Luffy pós-Uano que internalizou tudo o que aprendeu e com potencial para evoluir ainda mais, pode sim ser considerado de nível Yonkou. Então o verdadeiro resultado desse vídeo é que nós finalmente estamos diante de um bando dos Mugiwaras nível Yonkou. Uma das tripulações mais fortes do mundo de One Piece que podem ou que agora tem potencial para rivalizar com qualquer outra tripulação e realizar o seu sonho ou o sonho do Luffy que é superar o bando dos Shanks e após isso encontrar o maior tesouro do mundo. Ah, mas eu esqueci de falar sobre números. Já que o bando de um Yonkou não é formado só pela força individual dos seus membros, mas também pelos números que ele possui, nós temos que o bando dos Mugiwaras pode ser considerado um bando cheio de territórios. Todas as ilhas as quais eles passaram e libertaram ela de algum modo e tornaram o chapéu de palha como símbolo daquela ilha podem ser considerados territórios dos Mugiwaras. E em uma provável guerra final, eles lutariam ao lado do Luffy. Já em questão de números de bando, os Mugiwaras têm uma frota com um total de 5.640 homens. Homens bem treinados e fortes, cujos seus capitães são super novatos no mundo da pirataria. Dentre eles, nós podemos citar o bando dos novos piratas gigantes, o Bartoklube, a frota Yontamaria e o líder da armada Rapu. Agora se a aliança Minx Samurai Ninja Pirata, com um total de 5.400 homens, foi capaz de lutar contra um exército de 30.000 de maneira inteligente e estratégica, imagina o que essa frota dos Mugiwaras não faria, com usuários de Akuma no Mibi e Apelões e de raças distintas, que podem até se somar com essa aliança. E aí nós teríamos um bando com mais de 10.000 homens. Em questão de número, isso torna o bando dos chapéus de palha um dos bandos mais fortes. E sim, um bando nível Yonkou, tanto em força quanto em números. Rapidinho, interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, para dizer que a loja de figuras do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figuras do exterior, para o Brasil com prete grátis, e são estátuas que nem aquelas ali, que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nem esse lufão aqui. Estátuas mais ou menos desse tamanho, que você pode colocar em prateleiras para decoração, ou para que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, ó, muito bem feitas. Você pode importar da lojinha do canal. E para as 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de R$10,00. Você utiliza lá o Hope 10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja, tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figuras são originais. São figuras, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e agora eu quero saber de vocês. O bando dos Mugiwaras é um bando nível Yonkou? Ou já é um bando nível Yonkou? Eles conseguem bater de frente com o bando do Shanks, o bando do Titch? Já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Também quero lembrar da camisa Sogegode. Se você quiser adquirir, eu vou colocar em uma das plataformas, e se já tiver colocado, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então você pode ir lá, conferir, e vir fazer parte da gangue do Sogegode, com essa arte linda, maravilhosa, feita pelo Kaique Nadal. Tô deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, inclusive ali os novos power-ups dos Mugiwaras. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!